Essa história de concorrência é uma conversa que não vai chegar em lugar nenhum. Olha só, a Petrobras foi quem construiu os gasodutos que nós temos no Brasil. Foi ela que construiu os gasodutos das áreas de produção de gás e petróleo para o litoral. Foram investimentos enormes. E hoje, sob a administração Bolsonaro, a Petrobras deixa de refinar petróleo para favorecer a importação. E institui uma política de paridade de preços internacional que está fazendo com que o brasileiro pague cada dia mais caro pelos derivados de petróleo. É a gasolina que aumenta, é o óleo diesel que aumenta, é o gás de cozinha que aumenta. Essa é a política desse governo. E é por isso que esse projeto não é bom para o Brasil. Não é bom para o povo brasileiro. Nós vamos investir em absolutamente nada. Quem vai investir não vai ser a... Obrigado, deputado Zaratini. PC do B. Péu, cidadania, desculpa. Só pela ordem. Cidadania. Presidente, o cidadania entende que é uma matéria fundamental votarmos a lei do gás. Se nós não tivermos uma legislação mais eficiente... Para isso que nós fizemos um... P발. Para isso que nós fazemos alguns...